Não vou permitir que o fogo roube a minha alegria Luta serve pra me ensinar a depender de Deus todo dia Se o meu momento é chegado, estou sendo provado Deus participa de tudo, nada é em vão, nada é por acaso Se está doendo, Deus está vendo Já vai passar, Deus vai transformar em alegria o teu lamento E não demora a minha prova E pelos olhos da fé, eu vejo Deus mudando essa história Vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir Sem a presença de Deus, não Não